Hoje é um dia Eu quase posso tomar o silêncio A sua casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai me encher o rosto Deixa as fotos Quando o tempo faz E com os dedos Deixa a memória Eu nem me lembro Salas e quartos Sonhos sem chavestígios Seu rosto em pedaços Misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos fios que eu nunca vi Passando eu sem parar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o rosto Deixa as fotos Quando o tempo faz Deixa os dedos Fecha a memória Eu nem me lembro mais Fica o rosto Ficam as fotos Quando o tempo faz Fica os dedos Fica a memória Eu nem me lembro mais Quanto tempo Já nem sei mais O que é ver Nem quanto Nem onde Tudo que vai Deixa o rosto Deixa as fotos Quanto tempo faz Deixa os dedos Fecha a memória Eu nem me lembro mais Deixa o rosto Ficam as fotos Quando o tempo faz Fica os dedos Fica a memória Eu nem me lembro mais 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 Eu nem me lembro mais